E aí galera, tudo certo com vocês? Isso aqui é sério mesmo? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível, o que é isso? E hoje já estamos de volta galera, eu vou ficar em segundo aqui, nesse torneio que é bom. Estamos de volta para mais um vídeo galera. De pôquer aqui no canal galera. Onde vocês viram o que aconteceu? Não sei, vocês viram o que aconteceu. Ai caraca, Jesus Cristo. Estava costumando apostando galera aqui, só para ver se eu consigo afastar ele em um momento. Sebe que um cara galera, que fez o que fez da última vez, que ele vai se afastar agora? Eu ainda não entendi galera, se de fato eu vi o que eu vi. Eu estou aqui no torneio, onde todo mundo colocou a win galera, com todas as mãos possíveis. Perceba só, é claro que eu não vou pagar isso. Ok, não estou nem ficando maluco, não sou você. Por que eu não vou dar a win galera, já que ele gosta de um a winzinho aqui? Vamos ver se ele gosta de trabalhar. Ok, droga, está com 6x6. Eu peguei o cara montado. Que torneio mais bizonho foi esse? Eu gostei da última mão. Eu quero ver a última mão. A mão anterior, cadê? Quando é que eu vejo isso? É aqui? Não, eu quero ver a outra. Essa aqui, aquela de 6x6. Maluco. Olha que vê. Esqueci. Ah, temas de mesa aqui, outro negócio. Não, isso aqui é para eu fazer as configurações do jogo e beleza galera. Vocês podem ver aí depois, né? Mas vamos começar outro torneio, que esse aqui foi ridículo. Vamos lá. Ok galera, torneio com 9 pessoas. Ninguém deu a win no início ainda. Então, acho que esse torneio vai ser mais normal, eu acho. Não sei. É bom galera, que o último torneio, apesar de ter acontecido o que aconteceu, né? Ao ter desistido, eu fiquei em segundo lugar, né? E em pegar em segundo lugar, eu consegui as fichas de volta. Que eu tinha perdido. E eu alcancei, o galera, um milhão de fichas. Não sei se dá para vocês verem. Não porque a minha imagem, a câmera está lá na frente. Mas eu estava com um milhão de fichas. Fictício, logicamente. O que não é grande coisa. Porque você pode conseguir 15 mil fichas a cada 3 ou 4 horas. Eu não consigo muito desse jeito, porque eu só entro para gravar. Então, eu não consigo acumular muitas dessas fichas. Então, podemos dizer que para mim, um milhão de fichas, galera, é um número considerável. Porque significa que eu ganhei a grande parte dela, de fato. Não só peguei as 15 mil. E juntei de 15 em 15 mil e cheguei lá. Fiquei entrando de 4 em 4 horas no jogo, fazendo 15, 15, 15, cheguei a um milhão. Então, as um milhão de fichas, galera, de fato, no meu caso, significam alguma coisa. Alguma coisa. Nada assim de extraordinário, nada de muito relevante. Só alguma coisa mesmo. Vamos lá, então, enfrentar agora essa mesa aqui recheada de pessoas. Temos quem aqui? 11 nacionalidades. Rússia, Estados Unidos, Canadá. Outra Rússia, Estados Unidos. Outro Canadá. Outra Estrada, Ecrânia. Moldá, beleza. Enfim. Mas, galera, aquele começo, né? Muito impetuoso do último jogo, né? Que começou a 300 por hora. Na verdade, galera, começou a 300 por hora. Começou com um acidente na estrada que matou todos os motoristas. Mas... Começou daquele jeito que promete, galera. Eu voltei aqui, né? Mais um vídeo de pôquer, galera. Porque eu prometi trazer mais um vídeo de pôquer este mês. Por quê? O último vídeo foi bem curtinho, né? Saí bem cedo, galera, no último vídeo de pôquer. Então, eu prometi trazer isso. Porque o mês passado não tinha trazido nenhum. Então, esse aqui são dois. Tanto para compensar o mês anterior que não teve. Como também, galera, para a gente complementar o vídeo desse mês que foi muito curtinho. Eu não sei se esse vai ser mais comprido. Mas, vamos descobrir. Pelo menos eu vou jogar dois torneios. Nesse vídeo. Não que o primeiro conte muito, mas... Ok, né? Vamos lá. 6 e 2. 6 e 2, novela de existência aqui, galera. Fácil, prática, objetiva. Muito bom, muito legal. Aqui. Gostei da baba aqui. Carinha bolada, galera. Temos o nosso querido tiozão dos Estados Unidos aqui. A minha, galera, é sempre a melhor imagem. Aliás, eu posso mudar o tema da mesa. Já que eu estava olhando isso outra vez... É aqui que mudou o tema da mesa. Deixa eu ver. Um tema mais legal aqui para a mesa. Está aplicado em todas as mesas. Espera aí. Qual o tema aqui? Cor do feltro. Azul. Está boa para ver de galera que é mais clássico. Mas deixa eu ver os outros temas meus. Classic. O Classic do... Do Poker Stiles é muito louco. Sem imagem. Não, eu gosto de imagens. Porque eu gosto da minha imagem. Não a minha imagem. Tipo, a minha cara. Esse aqui que eu normalmente usava antes. Não é esse que eu estou usando agora. Não é muito parecido. Deixa eu colocar aqui na frente. Para vocês verem melhor. O que eu estou vendo. Já que eu não estou jogando nada agora. A gente pode ver isso aqui. Vamos usar esse Marina, galera. Que eu não usei antes. Ah, tem que instalar o Marina. Não tem o Marina. Então, eu só tenho um Nova mesmo. Ok. Tudo bem, galera. Então, não vamos poder testar nada. Deixa eu só complementar os 10 aqui. Que eu tenho uma chancezinha de flush. E é baratinho, né? Então, eu te complemento os 10 aqui. Fica de boa. Ao sinal de qualquer aposta, a gente sai, galera. Com o rabo entre as pernas. Porque eu estou bem fora de posição aqui. Então, não tem interesse nenhum. E eu prossegui isso. E a minha mão é muito ruim. Nesse bordinho específico, né? Alguém foi eliminado aqui. Mas já tinha sido, né? Já. O famoso, galera. Último lugar, a gente não fica. Último lugar, a gente não fica. É isso. Até quem nos conquista essa importância da vida, né? É exatamente o caso. Temos aqui o nosso querido comunista. Galera, tá forte aqui o comunista, hein? D da Rússia, inclusive. Comunista daqueles, galera. Raiz mesmo. Não é comunista do Brasil. Comunista do Brasil é meio assim, né? Meio aleatório, meio louco. Esse aqui é o comunista raiz. Vem do país mesmo. Vamos lá, então. Se bem, galera, que para muitas pessoas, metade dos brasileiros são comunistas. Vamos lá, então, enfrentar aqui. Olha, galera. Eu estou com uma quantidade muito desproporcional. Acertou o Flush. É isso que ele quer passar. E, de fato, acertou mesmo. O cara não acreditou e pensando... Ah, que mentira. Isso não aconteceu. Mas aconteceu. Às vezes, galera, a estratégia maluca funciona bem, né? Porque o que se conhece de pôquer, né? É que, normalmente, quando você tem uma quantidade tão elevada, você não faz uma aposta tão alta para não espantar os adversários, né? Porque uma aposta como aquela, eu diria, basicamente, que ele acertou o Flush. Então, uma escondidinha seria interessante. É dar aquela escondida maluta. Mas não. O cara colocou, foi tudo em casa. Mostrou, foi tudo. E o outro foi lá e pagou ainda assim, porque eu não quis soltar o Ice Ray. Interessante. Esse aqui, galera, é um famoso Check Hand. Então, eu posso tentar apostar, já que eu estou em posição para espantar alguém. Mas eu não acho que eu vou espantar 5 pessoas. Então, eu não sei se eu quero investir mais o dinheiro aqui. Agora, realmente, eu não quero mesmo. Ok. Eu não acho que ele vai conseguir espantar todos, apesar da aposta dele ser bem elevada. Ele está apostando acima da mesa. É que aí parece roubo, né? Parece. Pela quantidade e pela posição dele, parece que ele está tentando roubar. E, de fato, conseguiu. De fato, conseguiu um belo roubo ali. Se, de fato, nós estivéssemos, estávamos com razão. Também não sei se era o caso ou não, mas me parecia. Com o Ice 5, a gente tenta alguma coisa? Vamos ver o que o Peppa Pig vai fazer ali. O Peppa Pig só deu o famoso jogador limp, que é o que a gente vai fazer aqui também. Ice 5, com a chance irrisória de acertar um flush. É irrisória mesmo, portanto, largar aqui é a jogada correta. Mas a minha situação em fichas está ficando um pouquinho complicada, galera. Está ficando um pouquinho short. Estou ficando um pouquinho short em fichas. Bateu mais um 9 ali. Para a felicidade do nosso querido Papai Noel. Sim, Papai Noel. Na verdade, não muito. 60 contas agora no borde, 330. Não parece representar a quantidade. Parece representar... Eu quero levar essa mão, mas estou com medo. Eu diria. Não é bom que ninguém parece disposto a colocar nada. Vamos ver. De fato, ele não tinha grandes coisas ali. Mas conseguiu espantar muita gente. Com isso, Valete 5. Easy Desistência aqui. De naipe diferente. Não tem porquê na galera fazer esse investimento. Investir, galera, nessa mão. É como investir em... Não sei, galera. Areia no deserto. Não é um bom investimento. Aí bate o Malete 1.5. É claro. É claro que foi isso. É claro que aconteceu isso. Só porque eu quis fazer minha metáfora engraçadinha. Né? Vou valer. Ha ha. Ha ha ha. Areia no deserto está aí. E esse deserto não tinha muita areia, galera. Era um bom investimento de areia no deserto. Pior que eu consegui uma quantidade de fichas considerável. Porque tem dois malucos aqui, galera. Colocando uma quantidade substancial. Que certamente não seria melhor do que o que eu tenho. De fato, não é. É uma trinca de 10. Na verdade, é melhor, né? Ok. Eu só tinha dois pares. Ufa! São os sentimentos na galera conflitantes. Sobem e descem. É difícil. É difícil. Essa mesa está até rodando relativamente rápido. Muitas pessoas dispostas a apostar bastante. Logo de princípio. Bora aí o Header. Estou contra a Peppa Pig. A Peppa Pig da Ucrânia, ela é difícil de jogar contra. Porque a Peppa Pig da Ucrânia, ela é tensa. Bom, mas isso aqui me dá um bom out. Vou apostar 90. A galera clássica aposta para potencializar. Eu acho que eu não posso ficar de bobeira. Eu tenho que tentar capitalizar alguma coisa aqui. Será que ele volta para cima de mim? Não. Achei que ele fosse voltar. Mas não. Ele respeitou, galera, o meu valor. Temos um empate de 5. Que se não ficar muito caro, a gente continua. E não está caro, caro ainda não. A gente vai jogar aqui pela trinca. Mas é pela trinca mesmo. O Aiz e o 10 já me complicam muito porque estão por cima de mim. Então uma aposta aqui é uma desistência automática. Ok. 6 e rei. Era muito provável ter acertado alguma coisa ali. Será que com rei e 6 a gente completa? Eu acho que como é muito barato, eu ficaria mal se eu não completasse. Ok. Poderia acertar o rei e o 6, né? Feito naquela vez, acertei o valete e o 5. Muito embora eu tenha fugido de uma boa também, né? Seria basicamente eliminado, talvez. Se eu fosse no valete e o 5, que a trinca veio subindo cabeças. Vamos lá. Poderia tentar roubar essa mão, né? Fazer um pouco do que a Peppa Pig fez da última vez. Tentar um... Um ouveiro aposta ali. Que é o que ele pode tentar fazer. Peppa Pig gosta disso. Ou não. Peppa Pig ficou tranquila hoje. Eu até farei esse movimento se eu tivesse em posição adequada. Na mão. Mas... Tanto sendo o primeiro a falar, eu não gosto muito disso, não. É claro que eu dou a oportunidade de alguém fazer isso, né? Ou seja, esses três aqui estão com a oportunidade. Vamos ver se eles vão. Algum vai querer arriscar. Se alguém der um over a aposta aqui, tipo 160, ele acaba levando a mão. Se apostar até pouco, é possível que ele consiga. Por 75, é provável que algumas pessoas acreditem. Mas ninguém preferiu fazer nada. O cara cumpriu um par de 7 e pacotou para ele. Ok. 8 e 2 em posição. Seria muito bom jogar uma mão em posição tão bonitinha assim. Né? Posição, né? Não é bom. Porque 8 e 2 é bem ruim. Justamente por isso, acabamos largando aqui. Porque 8 e 2 não tem defesa contra quase nada. A não ser que apareça um 8 e 1 e 2. Fora isso. Todo o resto é complicado. Ok. Temos alguém com o flush aí? Não. Não tem flush. Claramente. Ou estão escondendo muito bem? Não, não deve ser o caso. Ninguém tem flush nenhum. Beleza. Expletou entre os três. Tá certo. Com o par do board, não foi? Acho que sim. Vamos aumentar para 100, galera. Aqui. Porque é um valete 8. Com a mão contra duas pessoas, um valete 8. Ele tem valor aqui. Tanto teve, galera, que eu levei para a flop, né? 7 e 7 continua. O valorzinho a gente aumenta para 100. Ok. As pessoas vão querer encarar esse aqui, porque é o segundo que eu dou consecutivo. Então, o respeito diminuiu pouco. Não é fogo? Será que esse cara volta de a unha aqui para cima de mim? Deixa eu tentar, galera, apostar aqui, porque é uma questão de manutenção de valor. Essa mão, ela acerta o que eu provavelmente teria. Então, ele pode acreditar que, de fato, tem essas coisas. Quando, de fato, não tem absolutamente nada. Mas, o que foi que aconteceu aqui? Vamos esperar que esse maluquinho também faça o mesmo. Não fez. Vamos ver se ele passa. Ele me dá outra oportunidade aqui, galera. Se ele pagar e dar um win, droga. A ideia era fazer com que ele desistisse. Ideia errada, né? Ok. Jogou bem contra mim aqui. Contra a minha pessoa. Com 3, 3 eu tento alguma coisa. Hum. Eu pago em 50, vai. Para ver se a gente trinca. Eu acho. Trinco 3. Eu acho que é uma boa chance, galera. Porque é um 3. Trincar 3. Tem uma... Tem um jogo matemático aqui. Não é isso? Parece uma lógica boa. Se jogar um jogo. Não parece estratégico isso no big game. Não parece. Ok. Agora a minha situação está um pouco difícil, né, galera? Na verdade está bem difícil. Tá. Não tinha que estar bem difícil, mas eu estou com pouca coisa a mais que 10 blinds. O que é uma situação perigosa. Bora lá. Gesumido. Ok. 3, 4, 5, 6. Você bateu... Eu estou com duas pontas aqui, né? Eu vou pagar os 50 pelas duas pontas, galera. Infelizmente as duas pontas não bateram. Estou com duplo par. Eu acho que eu não ganho aqui. Nem com o Cacilda. Ok. De fato. Ais e 7. Talvez seja a mão para ir para as cabeças. Não é geralmente uma... Se ninguém aumentar nada, eu não aumento. Eu só continuo. De fato o que aconteceu, vamos ver. Ais e 7. É estranho, né? É bem estranho, porque o rei está num deles aqui. E o 7 automaticamente está perdendo. Eu acho bem provável esse cara ou esse cara ter um rei pela continuidade. Será que ele tem um rei agora? Estou um pouco desconfiado. Muitos reis na mesa. Bateu 200 reis aqui. Pelo nível de confiança parece ter. Eu não sei se ele está querendo blefar realmente. Opa! Essa é a mão que a gente tem que ir para as cabeças, galera. Não importa o que aconteça. Vamos dar 3, galera. Porque o povo já colocou aqui. A gente aumenta para 3 no bagulho. Aqui é um aumento que talvez faça algum deles desistir. O que me deixa um pouco mais confortável. Ao mesmo tempo que alguma deve pagar. Pelo menos 1. Eita, desistiram 2. Pagou 1 só. Ok. Vamos lá. É certo. Levamos para casa. A galera aqui é criança. Ais e 4. 1. Aqui. Aumentou os blinds. Já fiquei em situação difícil de novo. O pavo não aumenta não, Cristinho. 9 e 10. Ok. 9 e 10 e 1. 6 agora. O blind está em 100, rapaz. Estou com 600 fichas. Tem que dar uma duplicada aqui. O meu kicker é o melhor kicker que deve ter por aí. Na verdade, um pavo é menor bem provável. É, 100 com certeza eu não vou pagar 100 com ais e 4. Com certeza esse pagamento não vai vir, não. Ok. Ais e 9. São tantuais, né? As coisas aqui. Desistir em posição. Não sei se foi uma boa ideia isso. Dá limpe de 100. Ais e 9 é meio frustrante. Não sei, não sei, não sei, não sei. Esse cara aqui, galera da Rússia, que eu não sei quantas fichas ele tem. Deixa eu ver. 780. Ele está na minha frente, galera. O cara ausente. Na verdade, não só ele está na minha frente, como ele já eliminou 3 pessoas. O cara está ausente desde o início. Ele vai ficar em segundo, galera. Ele vai entrar no prêmio. Ausente desde o início. Acontece algumas vezes, inclusive, da pessoa ausente de fato ficar até o final, até o prêmio. Claro que, eventualmente, ela não vai ganhar, né? Mas, ficar até o prêmio é possível. 3 e 5. Ok. Ele voltou. Voltou depois de um tempinho ali para compor. Ok. Malditos comunistas, galera, que jogam pôquer. Que tipo de comunista é esse? Vamos lá. 6 pessoas. E, teoricamente, eliminar ainda mais 3 pessoas. Para já chegar no prêmio aqui. O que não parece muito provável. De que vá acontecer, né? Mas, enfim. Olha esse All-In, rapaz. Instant Call, galera, no All-In. É porque, realmente, ele estava montado. O cara pegou, galera, um flush. Chega com aquele flush, não. Uma sequência ali. Com ice. Isso é bem raro de acontecer. Melhor do que isso, se fosse um Royal Street Flash. Na verdade, ele teria algumas mãos melhores. Tenho várias, na verdade. Mas, ainda foi uma sequência muito boa. Ok. O comunista já entrou. Galera, pronto para jogo, né? Já entrou pronto para... Para gastar um negócio. Oh, meu Deus. De novo isso. Ok. Vai lá, comunista. Isso. O comunista já vai levar a galera um dinheiro. Ih, rapaz. É sério mesmo? Não me trola, né, jogo? Um full house, jogo. De dummy 4? É sério mesmo isso? Ok. Tá bom. O comunista entrou para perder mesmo. Era melhor que tivesse ficado off. Não teria ido mais longe, talvez? Talvez. Amulasse. Valete 8. Bate vários valetes, vários 8. Não. Bateu dama e 6. Parece uma sólida mão. Ok. Acho que estou perdendo aqui. A gente vai simplesmente aceitar, galera, a derrota. Caraca, eu perdi porque eu tinha o melhor aqui. Quer fazer isso? As e 8? Opa. Deve ser essa que a gente vai trabalhar, galera, com ela. Porque da situação que a gente está, com um pouco mais de... Menos, na verdade, de 5 big blinds. Blinds, all-ins aqui para a opção já recomendáveis. Ih, morreu o Peppa Pig. O Peppa Pig morreu. Ou então posso tentar dar um aumento normal para tentar capitalizar e não morrer de uma vez? É possível também. Ok. Vamos dar a win, galera, aqui. Porque eu acho que eu não posso ganhar de outra forma aqui, não. Felizmente passou, né? A mentira aqui, as mentiras. Ok. O game é mentiroso? Vamos lá. 185 para trás. Bota tudo aí, Dastidã. Bota aí para a gente ver, maluco. Botou mais 100. Em 1040. Que tipo de aposta é essa? Ok. Botou 185 agora. Tá. Podia ter feito isso logo de princípio, né, ô malandro? Ok. Vamos dividir ali os dois. Render tomou uma catucada. Mas está tudo em casa ainda. Na verdade, deu uma equilibrada na mão de todo mundo aqui. Eu vou dar, galera, um aumento de 3 vezes. Porque esse aqui é tipo... Na verdade, devia ter dado a win aqui. Para a coisa difícil que eu tinha. É a win, devia ser a win. Claro, aqui. Bom, é possível que eu perca aqui, galera. É possível. Mas a minha mão é bem boa. Até aí que chegou um negocinho aqui. Vamos botar a win direto. E pronto. Tá indo bem aí? Parece vindo mais ou menos. Eu não sei que alguém tenha um par mais alto, um rei-rei, para me apresentar. Tô indo bem aqui. Big Gamer antiprofissional aí. Vendo coisas na internet. Enquanto joga. Quase que bati o flush, maluco. Aqui, para mim. Um kicker mais alto vai me cagar na minha cabeça, hein? Ok. Não foi um kicker mais alto. Então, ó. Vem tudo putinho no Big Gamer, rapaz. Minha situação melhorou bastante, hein? Fui de último para primeiro. Foi isso mesmo, produção? Confirma isso. Olha isso. Que bonito. Ok. Bendito seja, galera. Aquele Aizidama do mesmo naipe. Pensei que alguém venha com o rei-rei para cima da minha cabeça, mas não veio. Não veio! A win, galera, do Peppa Peppa Pig já entrou no modo maluco agora. Peppa Pig, galera, que estava na frente. Agora já foi de a win. Já foi... Está tiltado. Tiltou. Tiltou o Peppa Pig. Será que ele ganha, galera? Ele recupera? Ou será que... É o Adeus de Peppa Pig. Adeus de Peppa Pig. Que fez questão de esconder a última mão, galera, por uma questão ali de... De, não sei. Brius, não sei. Mas ele preferiu isso. Como ele já pagou aqui alguma coisa, a gente já continua aqui também. Esse cara está ausente com quantas fechas, galera? 1.750. Está ausente, mas está ausente e rico. Está ausente, mas está ausente, galera. Montado. Vamos passar aqui, galera. Por uma questão de honestidade. Todo mundo passa. Isso. Boa. Deixa o cara correr e ganhar. Aise 7. A gente aumenta aqui para 300, porque a Aise 7 é bom. Só espero que ele desista e me dê as fechas. Obrigado. Não sei se eu queria também. 9.5. A gente vai desistir aqui. Caraca, todo mundo desistiu. Acho que estão... As pessoas aqui estão tentando, galera, trabalhar no esquema de... Deixa o cara... Complicar. Deixa eu apostar 150 aqui. Não, boa de 450. Ok. Tá bom. Mais um Urus aí para mim. 10.6.6. Esse aqui está esquisito. Está bem estranho. Não vou continuar aqui, não. Vamos deixar o Maverick ficar em primeiro mesmo. Ficou esquisito isso. Pagar 75 pelo Flush, galera. Nossa, tem um Flush mesmo aqui. Eu não vou pagar 75 por um Flush. Desculpa aí. Não pagarei 75 por causa de um Flushzinho, não. Não estou tiltando assim, não. Ainda não. Em breve. Em breve. O tilt vem. Ok. Você vê que bateu um 6 e um 2 agora. Mas também o Flush de Copas aconteceu aqui. Alguém Flusheu na Copas. E foi o Dust Down. Empate técnico entre os três aqui agora. Ok. O rei, galera. Imposição não é ruim. Vamos ver o que eles fazem. Vamos apostar agora para uma questão de... Credibilidade. Como assim no Big Gamer? Se já que eu aposto quando eu não tenho, é melhor que eu apostar também quando eu tenho alguma coisa. Ok. Ice e 7. Isso é interessante até. Mas, na verdade, não o suficiente. Porque eu precisaria, de toda forma, da Dame do Rei. Duas cartas específicas. Então isso aqui não fica tão agradável. Gostei da imediatização das apostas aqui. Esse cara deve estar ganhando com o Rei aqui. Com o Rei é bem provável. O Rei e o Ice. Por cima. Talvez um tivesse o Rei e outro tivesse o Ice. Voltou, galera. Render. Reader, sei lá. Vamos lá. Render parece ser outra coisa. Vamos lá. Temos aqui chance mínima de Flush, galera. Mas a chance é tão pequena. Que, basicamente... Não vale a pena. Talvez valesse a pena eu tentar roubar. Nossa, essa aposta é completamente desproporcional em tamanho. Parece coisa de... Quem quer afastar as pessoas. Conseguiu com sucesso. Se essa era a ideia mesmo. Ok. Podemos completar o Icem porque eu estou com o Rei. Mas o Rei é muito, não. Não vale a pena. É um complemento que não cabe, eu acho. Quando tem... Três pessoas lá envolvidas que o resto está a mesa inteira, basicamente. Não é a... Tática correta, eu acho. Eu acho que não é. Se fosse contra uma pessoa só, numa situação um pouco mais... Específica, talvez. Ok. Deixa eu ver aqui esse povo que sobrou aqui. Canadá. Estados Unidos. Canadá. Tem dois canadenses, galera. Numa briga aqui. Briga de canadenses. Se o Dusty Dunn perder essa, ele está fora. O Maverick está pensativo. Se o Maverick ganha por cima dos dois. Ele consegue ficar de boa, hein? O Dusty Dunn está ganhando e ganhando muito. Exato. Empacota para o Dusty Dunn ali. E o Render ficou na situação difícil. Aqui não chama Render, chama Header. Ok. De novo, galera. Tem um Flush, mas é um Flush por baixo de novo. Ok. Esse win dele é bem barato. Eles têm que pagar. Obrigatoriamente, praticamente. Se Dusty ou o Maverick empacotar, ele vai justificar na premiação. Parece que o Maverick vai querer desistir já. Ok. Tudo em casa. Tudo em casa. Aqui a trinca veio. Na verdade, o Full House, galera. A casa está cheia. É. Vamos lá. Vamos lá. Entramos no prêmio já. Olha só que bonito. Que alegria. Que esquisita essa mão. Ok. Vamos desistir aqui. Contra duas pessoas é melhor a gente pensar um pouco mais. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Quanto eu ganho de premiação quando eu chego no terceiro lugar? Acho que é no lobby que vê isso, né? 15.300. Opa. Quer apostar a gente aí? Não, gente. Não, ninguém vai apostar agora com dois A's na mesa. Não, ninguém vai apostar agora com dois A's na mesa. Não, ninguém vai apostar agora com dois A's na mesa. Qual a gente não ganha do meu Full House? Ok. Nossa senhora. É exatamente a mesma mão. Quais chances? Ok. Eu dei um slow roll no cara. Galera, meu cara está com a minha mão aqui. Ok. Tudo bem. 4 e 2. Ok. Deu para desistência, né? Ok. Ele poderia ter dado um slow roll de novo, mas como eu dei o slow roll da última vez, e eles viram o que eu tenho, então não achei que seria útil fazer de novo. Eu tenho aqui uma chance pequena de uma sequência, né? Mas é caro, acho que não vale a pena, até porque ele vai comprometer as fichas dele com qualquer coisa aqui. Então acho que não vale a pena, não. Então, eu precisaria do rei especificamente, não seriam duas pontas, e no próximo rodado eu só veria uma carta, e uma carta por 200, talvez uma carta por 200 esperando o rei, sendo que ele podia ter esse rei pela lógica dele próprio. Não me parece uma boa coisa, 400 aqui para capitalizar, que é a mesma mão que eu tentei capitalizar da última vez. Ok, a gente paga esses 200 de novo, mais um slow roll. Caraca, maluco, uma dama aqui. Mas tudo bem, né? A gente aumenta na volta os 200 dele, porque os 200 dele é uma aposta muito pequena. A gente dá um in aqui, porque ele provavelmente tem um rei e está fazendo uma dama, está fazendo uma coisa que a gente aqui. Ok, de fato, vai dar 50, 50, tem nem como ser outro resultado. De novo, ice e dama. Eu estou calibrado no ice e dama, né? Perceba só, o calibre. Com 9,8, eu acho que vale a pena apagar os 100, por uma questão de... opa, por uma questão de sequência. Você vê que está bem esquisito um pouco para mim, né? Mas eu posso tentar alguma coisa aqui. Ok. Ok, vou tentar a galera subir para cima dele. Se ele vier fazer uma graça. Exato. Vamos aumentar para 200 aqui. Ok. Se eu soubesse que ele ia apagar tão rápido, eu tinha dado uma win para ele. Na verdade, eu devia ter dado uma win anyway, né? Porque ele estava muito fraco em fichas. O win aqui era interessante. Ok, a gente passa aqui. O que é que ele é melhor? Então ele vai levar. 1 contra 1 contra Dust Dunn, o canadense maluco. É. Rei, 8. Ok. Tem uma abertura aqui para um Flushzinho, mas não é interessante não. Vamos lá, a gente aumenta para 400 aqui pelo Flush. A gente aposta Mais 425 aqui Para uma questão de lógica Ok Nice desistência para a flop Ok Estamos tentando agressivar aqui sempre Manter um padrão de adversividade Constante, regular Infelizmente já desregularizou Mas tudo bem Acontece, acontece, vamos lá Tem muita aposta aqui Está valendo para roubar Mas o problema é saber identificar A questão é essa Saber identificar quando vem Ok Ok Vamos tentar roubar a gente agora Dar compensado nos roubos dele Para onde foi um roubo de alto valor Ok Praticamente a mesma mão 9 e 2 Ok A defesa não era muito boa Ice e 4 A gente aumenta aqui Aqui Vamos tentar insistir galera Não aumenta Para ver se ele desiste De fato Essa foi uma boa Essa foi uma boa Dama e se a gente completa E paga o complemento Ok Aqui a gente tenta levar Ok Beleza Justo, justo, justo Será que ele vai querer dar um E bem louco aqui Não tão rápido Vamos tentar dar uma aposta Porque acho que não tem nada aqui Ice 8 Ok Ice 3 Vamos aumentar para 400 Espero que ele não vá a unha Ele está querendo pegar a mão Para dobrar aqui Está esperando claramente A mão para dobrar Ok Será que eu tenho uma chance aqui De sequência Tem uma chance com 5 Mas não é bem o que eu quero Pode ficar com tudo Ok Ice 5 Ok Ele está esperando mesmo Esse é um pouco problemático Ok É Isso aqui vale a aposta Porque eu sei se dá problema A gente está ganhando dele Aqui Acho que não vale a pena Colocar aqui nada Isso aqui entra bem no meu No meu escopo de mãos Por isso que vai ao final jogar isso Isso aqui eu não sei Isso aqui não pode ser ruim Para mim Eu fingi o que eu estou pensando Essa aqui é uma obfé de existência Mas eu tenho que dar a entender Que existe uma decisão aqui a ser tomada Que não é verdadeira Só para entender que eu não estou Soblefando Entender que tem uma ameaça Existe uma ameaça E ela está em casa Aqui Sabe Ok De fato Isso é importante ser feito algumas vezes Dar umas ameaçadorzinhas Isso aqui é All in E em pacota Que é para presente Rapaz 3.4% Uh Uh Ok Que torneio Galera bonito Porque foi bem jogado Foi bem jogado Rapaz Well played Eu mesmo Parabéns a mim próprio Uh Maravilha Que coisa esquizofrônica Mas eu gostei Gostei Como eu joguei de jeito Esse torneio Superior dos momentos Joguei as mãos corretas Conseguimos ali Capitalizar bonito E numa situação difícil Agora conseguimos virar E aplicar um bom resultado Gostei desse torneio Gostei Gostei Deixa eu mostrar o caixa aqui Para vocês Não vejo Minhas informações bancárias Você vê que não tem nada aqui não Porque eu não Não tenho nada no banco não Ok Aqui tem um centavo Perceba só agora Um centavinho aqui Mas vamos lá Dinheiro fictício Olha só Um milhão e trinta e quatro mil Oitocentos e cinquenta Galera Que bonito Que alegria Que beleza Um milhão e trinta e quatro mil Como eu falei Não é de coisa na verdade Normalmente Você consegue juntar isso Cada quatro horas A última vez que eu juntei Foi quando eu entrei Para jogar aqui com vocês Mas Como eu Só entro Só pego quando eu entro Para jogar aqui com vocês Mesmo Então a maior parte do dinheiro Eu de fato ganhei Queria que fosse um milhão De dinheiro real Mas Tudo que a gente tem Que a gente pode ter Até porque eu nunca Chegaria nessa Marca se fosse dinheiro de verdade Porque eu não teria coragem De colocar dinheiro no jogo Nesse milhão Mas enfim É isso Deixar aquele gostei aqui embaixo Agradeço Que podem compartilhar o vídeo Com os amigos Se inscrever no canal Clicar na sinetinha É Agradeço tudo ali Todo o processo E é isso O último vídeo Era de pôquer desse mês Dezembro deve ter mais um E legal para vocês Mas é isso Terminamos galera aqui E fizemos dessa vez Um torneio Com aquele gostinho saboroso De resultado positivo Abraço E fui